SPICE. Os Enigmas do Universo, com a Agência Espacial Europeia. 25 de maio de 2012, a primeira aeronave comercial prepara-se para aterrar na Estação Espacial Internacional. Uma empresa privada consegue algo que apenas as agências nacionais conseguiram, uma entrega de carga. A fiabilidade foi a primeira meta, mas uma segunda é inovar tecnologicamente através de avanços que reduzem efetivamente os custos do transporte espacial. Nós já conseguimos atingir uma série dessas metas, mas a inovação mais importante, a mais necessária, é a rápida e completa reutilização, tal como nos aviões. Enquanto a tripulação da ISS recebe e descarrega a cápsula Dragon, a pergunta permanece. Pode uma empresa ter lucro com uma estratégia de recuperar e reutilizar as suas aeronaves? Até agora, a SpaceX tem obtido metade dos seus fundos a partir da NASA, que gasta centenas de milhares de dólares para estimular o desenvolvimento do transporte orbital comercial. As empresas privadas vão assumir a responsabilidade de contratar os astronautas para a ISS, e esse é um avanço importante. Durante décadas, a NASA tem confiado em empresas privadas para construírem alguns dos veículos e outros componentes feitos à medida para o seu programa espacial. O novo plano da Casa Branca passa por deslocar tarefas orbitais simples para o setor privado. A NASA centrar-se-á em investigação com o objetivo de inovar na exploração espacial, enquanto deixa às empresas comerciais liberdade para criar e operar as suas próprias aeronaves. Através da compra de serviços de transporte espacial, em vez dos próprios meios de transporte, podemos continuar a assegurar padrões de segurança, mas podemos também apressar o passo na inovação, enquanto as empresas competem para projetar, construir e lançar novos meios de transporte para pessoas e mercadorias para fora da nossa atmosfera. Na Europa, há várias parcerias público-privadas, limitadas até agora aos satélites de telecomunicações, mas o papel do setor privado deve crescer com o desenvolvimento do setor. É normal que, inicialmente, este novo campo de atividade exigisse um apoio muito significativo do governo, mas, a dado momento, tornar-se-á forte o suficiente para depender de empresas à procura de oportunidades e de modelos que não dependem apenas de fundos institucionais. As empresas privadas americanas beneficiam do legado científico da NASA, assumindo alguns dos projetos abandonados, como os habitats espaciais e insufláveis, desenvolvidos pela NASA até o Congresso anular o programa da Trans-Ab em 2000. A NASA criou apenas o conceito de habitats dispendiosos. Esse é, francamente, um problema que está a minar a agência. Em engenharia de PowerPoint, eles propõem uma ideia, o Congresso põe-se no seu caminho e impede o sucesso. Por isso, a NASA propôs a ideia, mas deixou que implementássemos todos os detalhes e o trabalho de engenharia. A empresa lançou dois protótipos para demonstrar como módulos insufláveis proporcionam um espaço vasto, ao mesmo tempo que protegem a tripulação da radiação e de tritos. A Big Low planeia cooperar com a SpaceX e outras transportadoras para enviar clientes privados a habitats orbitais por uma fração dos custos da ISS, uma possibilidade devido à ausência de legislação que restringe as atividades orbitais. Por agora é muito fácil. Tecnicamente, não há uma autoridade para as atividades em órbita no seio do Governo Federal. Há uma que é a vertente comercial da FAA, que regula as partidas e chegadas de mercadoria, mas não há um regime regulador em órbita. Todas as operações no espaço são geridas por regras baseadas nas convenções da ONU dos anos 60. A lei para o espaço impõe, em particular, a responsabilidade pelos lançamentos e por qualquer dano causado pelo objeto espacial, privado ou não. Penso que pode ver o envolvimento do setor privado de duas formas. Primeiro, como contratante para agências espaciais. É o que vemos agora com a Estação Espacial Internacional, onde uma empresa privada leva o seu próprio veículo lançador para a estação. Eu diria que as agências espaciais mantêm um certo controlo da atividade. Agora, com as entidades privadas e empresas que têm os meios para ir ao espaço, os seus próprios veículos, eu acredito que em 10, 15 anos, eles desenvolvam o seu próprio enredo na exploração espacial. E essa, penso, é uma atividade que ainda será regulamentada pelo Estado, porque o Estado é o responsável e pode ser responsabilizado por qualquer dano, mas serão os privados a decidir que operação querem conduzir no espaço. No Colorado, um outro projeto, abandonado, está a ter um retorno impressionante. Foi primeiro projetado pela NASA como um sistema salva-vidas para um regresso de emergência de uma plataforma espacial. Agora, a Dream Chaser está a fazer testes aerodinâmicos para que se torne num táxi espacial um veículo reutilizável para levar pessoas de e para a Terra. Esta configuração, este formato, este corpo elevatório, é uma herança russa em termos de design. Foi analisado pelo Centro de Investigação da Langley, da NASA, e concordaram que este veículo tinha características muito interessantes. É estável, por isso, no regresso à atmosfera terrestre, não é preciso grande controle para manter o aparelho a voar corretamente. Eles trabalharam milhares de horas nele. Quando a nossa empresa decidiu agarrar o projeto, pensámos que não era muito inteligente começar com uma folha em branco. Vamos usar algo em que a NASA já tenha apostado e investigado fortemente. Chegámos ao pé deles e pedimos informação, os resultados dos testes e eles deram-nos, como a agência governamental que são, para permitirem à indústria privada tentar retirar algum proveito do dinheiro investido pelo governo, tirar vantagens a partir daí. O lançamento é esperado para 2014, será lançado verticalmente e regressará planando, como um Space Shuttle, mas de forma mais segura graças à sua estrutura, funcionalidades e ao combustível não tóxico. O que nós pretendemos fazer neste programa é desenvolver um sistema para o transporte LEO, que será gerido por empresas como nós, com muita ajuda da NASA. Isso permitiria à NASA focar-se em missões mais desafiadoras, irem a um asteroide ou regressar à Lua, ou talvez a Marte. A Dream Chaser recebeu um fundo de 100 milhões de dólares da NASA para estimular o transporte espacial comercial. Até aqui, as agências espaciais levavam, mais ou menos, as empresas pela mão. Diziam-lhe exatamente o que queriam alcançar e como alcançá-lo. Agora estamos a alterar o modelo, pelo menos em certos setores, nos quais podemos definir um certo alvo, um objetivo, e depois deixamos as empresas, a indústria, trabalhar para este objetivo. O futuro do turismo espacial, outro campo promissor neste setor, ganha forma no deserto do Novo México, onde o primeiro porto espacial comercial do mundo, construído de raiz, está a preparar-se para voos suborbitais. Concebido pela Foster & Partners, tendo em vista um ambiente sustentável, o Spaceport America utiliza muito do espaço aéreo restrito de uma base militar de testes de mísseis. Isto é um terminal e um hangar, tudo junto. Os dois hangares podem ser ocupados por dois aviões de transporte, chamados White Knight 2. O modelo empresarial é muito interessante, porque até agora tivemos dinheiro estatal, dinheiro dos contribuintes, para construir o porto espacial. Até 2014, precisamos tornar-nos totalmente independentes, por isso estamos a diversificar o nosso modelo empresarial. Conseguiremos dinheiro através dos nossos clientes para lançamentos espaciais, mas a outra parte virá do turismo e dos visitantes que querem conhecer e experimentar o Spaceport America. A Virgin Galactic Company escolheu o porto espacial para sua base. Os aviões em fibra de carbono levarão os turistas a 100 quilómetros da Terra, onde começa oficialmente o espaço. Poucos minutos de uma paisagem inesquecível por 200 mil dólares. Centenas de pessoas estão já na lista de espera. Os primeiros clientes farão voo em menos de dois anos. Sabemos que havia muitas pessoas em todo o mundo que sonhavam em ir ao espaço, esperavam ir ao espaço, mas 40, 50 anos depois do primeiro homem ir ao espaço, ainda estávamos numa situação em que apenas os funcionários do governo tinham a oportunidade de o fazer. era realmente um tipo de negócio, tipo Richard Branson, onde havia procura, mas um mau serviço. E pensámos fazer algo sobre isso. Espera-se que no futuro este voo suborbital possa tornar-se no meio global de viajar. Há mais portos espaciais, porque gostaríamos de ter viagens espaciais de um ponto ao outro, tal como fazemos com a indústria da aviação. Muitos desafios há que superar até esta oportunidade comercial se expandir e as empresas privadas começarem a ter lucro oferecendo um transporte seguro e menos desperioso.